Um motorista visivelmente embriagado atropelou duas pessoas e tentou fugir no bairro Praça, em Tijucas. Testemunhas relataram que as vítimas estariam caminhando quando foram surpreendidos pelo veículo, que passou em alta velocidade. O impacto foi tão violento que parte do couro cabeludo de um dos atropelados ficou no parabrisas do carro. O motorista tentou fugir do local, mas parou alguns metros à frente depois de ser contido por moradores. A polícia militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. O estado clínico dos feridos não foi repassado à imprensa. O irmão de uma das vítimas foi até o local onde o carro estava e, bastante abalado com a situação, não se conteve e tentou depredar o veículo. Moradores conseguiram evitar os estragos e orientaram o homem a se acalmar.